Versace Decorações, loja nova aqui na Rebouças número 2315. A loja do Dollar Center continua lá pra te atender. Agora, na loja nova tem promoção de inauguração. Você pode pagar aqui em até 36 vezes. E esse conjunto estofado de couro ecológico tá saindo por 12 parcelas, atenção, de 220 reais. Tá de casa nova, tá decorando, vem pra cá. Eles vão fazer o projeto pra você, você vai pagar tudo em até 36 vezes, tá bom? Corre pra cá, Avenida Rebouças 2315, o telefone é 3898-2006. Bom gosto pra você, versátil.